Aí está mais uma transformação de foto em desenho digital. E qual o objetivo do desenho digital? Esse tipo de desenho pode ser apresentado, em várias frentes. Tais como cartão de visita, sim, pois colocando ele junto ao cartão, terá sua apresentação com sua marca personalizada. Convite de casamento. Nesse caso, a foto do casal transformada em desenho digital e impressa no convite. Sem falar de banner, camisetas, bonés e uma infinidade de aplicação que possa ter com o desenho digital. Pense nisso. Vou deixar você pensando no assunto e vendo o finalzinho do vídeo. Tchau. 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 E aí esta arte finalizada. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e compartilhe. Orçamento para transformação de foto em desenho digital. Acesse o link na descrição. Um forte abraço a todos e valeu.